Te damos boas-vindas a mais um vídeo do canal Deus abençoe você e toda a sua família Sermões de São Leonardo de Porto Maurício Tirado do livro O Pequeno Número dos que se salvam A Sorte dos Católicos Pecadores Respondei vós que sofreis nos abismos Há católicos entre vós? Ora se há e quantos? Que um deles venha, pois, aqui É impossível, eles estão extremamente no fundo E para os fazer vir, precisaria revirar completamente o inferno É mais fácil para um daqueles que ali caem Eu me dirijo, pois, a tu Que vives no hábito do pecado mortal No ódio, na lama do vício impuro E que a cada dia te aproximas ainda mais do inferno Parai Retornai no sentido contrário É Jesus que te chama E que por suas feridas Como que, sendo tantas vozes eloquentes, te gritam Meu filho, se tu te condenares Tu não terás a queixa senão de ti Perdido tu estás Elevai os olhos E veja quantas e quantas graças eu te enriqueci Afim de te assegurar sua salvação eterna Eu poderia te fazer nascer Em uma floresta de bárbaros Eu o fiz Para tantos outros Mas para ti Eu fiz nascer na fé católica Eu te levei Para um tão bom pai Uma mãe excelente No meio de instruções E de ensinamentos dos mais puros Se malgrado isso Tu te condenas A quem será atribuída a falta? A ti, meu filho A ti, perdido tu estás Eu tive paciência contigo Eu te escutei durante longos anos Eu te escuto ainda hoje Na penitência Se malgrado tudo isso Te condenas De quem é a falta? É tua, meu filho É tua Perdido tu estás Tu sabes Quantos são mortos Em reparação Diante dos teus olhos? Esses Eram uma advertência para ti Sabei quantos outros Eu recoloquei no bom caminho Para te dar o bom exemplo Tu te lembras O que te disse Esse excelente confessor? Fui eu quem o fiz dizer Não te exortou ele Para que mudes de vida A fazer uma boa confissão? Era eu que lhes inspirava Lembra-te daquele sermão Que te tocou o coração Fui eu quem havia conduzido E aquilo Se passou entre mim E ti No segredo do teu coração Tu não saberás esquecer Essas inspirações interiores Esses conhecimentos tão claros Esses remorsos contínuos De tua consciência Tu ousarás negá-los? Tudo isso Eram tantos socorros De minha graça Porque eu queria te salvar Eu os recusei A tantos outros E eu lhes dei a ti Porque eu te amei eternamente Meu filho Meu filho Quanto os outros Se eu lhes falasse Também eternamente O que eu te falo hoje Se recolocaria No bom caminho E tu Tu me viras as costas Escute o que vou te dizer E serão minhas últimas palavras Tu me custaste sangue Se malgrado esse sangue Que eu derramei por ti Tu queres se condenar Não te queixes de mim Não acuse outro A não ser a ti E durante toda a eternidade Não esqueça que Se tu te condenas Tu te condenas Contra a minha vontade Tu te condenas Porque tu queres te condenar Perdido tu estás Ah, meu bom Jesus Mesmo as pedras Se dividiriam Diante dessas doces palavras De expressões assim Tão afetuosas Há aqui alguém Que manifeste Querer se condenar Com tantas graças E socorros Se pra isso Ainda tem alguém Que me escute E que ele resista Depois se puder Esse foi mais um precioso vídeo Dos sermões de São Leonardo De Porto Maurício Tirado do livro O pequeno número Dos que se salvam A paz e Cristo Esteja com todos vocês O que é isso? Tchau